Ei garoto, garoto, acorda, desculpa atrapalhar o teu sono, é que eu tô aqui só pra dizer pra você deixar o like agora ou você nunca mais pegará frutas boas. Deixa o like e as frutas top como Buda, Leopard, Dragons, Massa irão vir. Confia na cal garoto. Eu não sei se é só eu ou se vocês também estão pistola com o Hippie Indra, que só quer saber de Robux e não atualiza o nosso querido jogo. Hippie Indra, você tem 2 milhões de ouro pra atualizar o jogo. Só quem entendeu que é pra ele atualizar o jogo antes que eu gaste esses 2 milhões, vai deixar o like agora. Muito ligueira! Ele vai atualizar muito rápido, porque olha só, pessoal, eu irei gastar mais 313 mil. Pelo uma fruta do giro, que lixo! Eu não acredito, ultimamente só tá vindo fruta horrível. Será que o nosso dia não vai ser legal? Ai, ai, não pode ser! Majin Buu em Acena. Em Acena? Ai, que eu fico nervoso. Vamos trocar de raça. E a próxima raça que vem, eu vou ficar. Raça Anjo, a mesma raça da minha conta secundária. Mas Anjo não, eu quero humano, entendeu? Rabbit não, eu quero humano! Eu não posso gastar muitos fragmentos. Sharkman, como assim? Fiquei até atordoado agora. Não pode ser. Mais uma vez coelho. Assim eu não vou colocar respeito. Eu quero a humano porque é uma das melhores raças pra PVP. Não pode ser, eu tô gastando muito fragmento. É a última tentativa. Se não vir agora, eu parei. Ufa! Na última tentativa ainda temos 40 mil de fragmentos. Eu só não me lembro se a minha raça humana tá com todas as engrenagens. E eu acho que eu não treinei o suficiente ainda. Pra isso, vamos no mundo 2. Que é o mundo que eu ordenei pra toda a tripulação ficar. No caso, meio que um ponto de encontro da tripulação. Se você for membro, já sabe. O mundo 2 é o nosso mundo favorito. Mundo 2. Tem alguém aqui, porque o mundo está noite e a lua está se pondo. Temos algumas pessoas aqui. Vamos no café. Capitão. Frog. E aí, tudo bom, Capitão? Tudo bem. Sem papo. Tu nunca pergunta se eu tô bem ou não, cara. O que é que tu tá tramando, hã? Ah, hoje é um dia muito bom, Capitão. Nossa, muito bom mesmo. Deixa eu só ir ali girar uma frutinha. Pera aí. Ai, o Frog tá estranho. Girando fruta sem que eu nem precise pedir. O que é que ele tem? É fruta cocô da areia. Mas vamos lá, Capitão. Eu lembro que um tempo atrás, você disse que você queria, tipo assim, um membro novo. Muito insano. E hoje, Capitão, eu tenho uma pessoa pra apresentar pra você. E o melhor disso tudo, o melhor é que você realmente não faz ideia de quem seja. Então vamos lá, Capitão. Vamos lá. Quem será? Eu acho que ele tá por aqui, Capitão. Eu tô muito feliz, porque o Frog que apresentou o Cat. E o Cat é um dos melhores membros da tripulação. Me ajudou a pegar muitos itens raros. Eu vou equipar a minha lâmina negra. E eu gosto de deixar a lâmina negra aqui. Aqui! Cadê o Frog? Aqui, Capitão. Ah, tava lá em cima. Vem, Capitão. Ele tava por aqui, Capitão. Como assim? Achei, Capitão. Olha ele aqui, ó. E aí, Hugo? Ele é mudo? Igual a tua amiga muda e surda? Não, Capitão. Não é possível que eu tô ficando doido. Hugo! Oi. Ah. E aí, Hugo? E aí, Luan. Olha que querido, Capitão. E aí, Hugo? Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem também, cara. Como tu conheceu o Frog? É, ele tinha mandado o link lá no TikTok, lá no coisa. Aí eu falei, se você me responder. Aí foi, eu mandei pedido pra ele. Aí ele aceitou, eu mandei mensagem. Aí eu perguntei se eu posso entrar na tripulação. Aí ele perguntou umas informações minhas. Aí eu falei. Ele falou que ia falar com você. Frog, tá vendendo divulgação em troca. Eu chego até a me afogar, Frog. Ai, só um café pra me deixar calmo agora. Fale, Frog. Você tá vendendo divulgação em troca de vaga na tripulação, meu amigo? E você nem é mais Capitão pra recrutar, Frog. Quem é Capitão agora é o Tets. Ai, Capitão. Me perdoa, Capitão. Mas é que ele é... Ele é insano, Capitão. Ele é insano. Nossa, eu tô nervoso, Capitão. Calma. Ele... Tens alguma fruta cara, Hugo? É, não. Perdi tudo que eu tinha. Ele é insano, Frog. Ele não tem nem frutas caras, Frog. É porque, Capitão, infelizmente perdeu a conta dele, Capitão. Como isso, Hugo? Vamos no café. Lá a gente conversa melhor. Ele já tá na GG Pro War 2, Frog. Eu não acredito. Você colocou ele sem falar comigo? Pois é, Capitão. Você ainda não passou a liderança pro Tets, Frog. Eu pensei que você já tinha visto, Capitão. Frog, eu nunca pensei que eu ia falar isso, mas... Vem aqui fora. Vem aqui, Frog. Capitão, mas o Tets nem tá tão presente assim. Toma, Frog. Toma. Não, Capitão. O Tets, se ele não serve pra ser um bom Capitão, Capitão. Eu falei pra vocês. Hoje, eu não ia tolerar nada. Por isso, eu peguei a raça humano. Agora que eu peguei a bounty dele, vou conseguir conversar um pouco mais tranquilo. Então, Hugo. Por que o Frog te chamou pra tripulação, cara? Fala a verdade, por favor. Sem brincadeira agora. Mas ele não vendeu nada. Eu pedi, aí ele viu que realmente eu queria, que acho que eu realmente ajudaria na tripulação, fazendo a missão. E ele deu essa chance. Então quer dizer que o Frog tá sendo um garoto de bom coração. Hugo, você pode girar uma fruta? Sim, posso. Então gira. Se vier uma fruta horrível, ele vai ter que sair da tripulação, Frog. Hugo, pega uma fruta boa. Ixi. Nossa. Que nojo. Uma fruta da mola. É boa, Capitão. Essa é top. Tu tem alguma fruta permanente, Hugo? A Buda só. E o que aconteceu com a tua conta? Que ele falou ali que tu perdeu. Acho que eu tinha passado o nick pro cara me adicionar e ele conseguiu me roubar pelo nome. Só pelo nome ele te conseguiu roubar? Sim. Ou ele tinha outra informação minha. Com certeza ele tinha outra informação tua, né, Hugo? Só pelo nome? Senão alguém ia pegar a minha conta também. A do Frog também. Ai, ai. Hugo, diz aí. Por que que tu acha que tu merece fazer parte? Ou melhor, continuar na tripulação? Eu vou ajudar a executar muitas missões. Pegar o Fish of Dark, né? Tira o cachecol, Hugo. É isso. É isso mesmo? Ele tá dormindo? Ele tá babando? O que tá acontecendo? E outra, Capitão? Pô, fazer mais um emuleiro pra família aí, né, Capitão? Beleza, Hugo. Tu vai ficar na tripulação, só que vai ficar sobre vigia. Vou mandar pessoas ficarem te vigiando pra saber se você tá andando na linha. Beleza. Frog, vem aqui. Eu tirei ele da cal. Oi, Capitão. Ai, meu Deus. Eu só fiz de puras intenções. De puras intenções, né? É, Capitão. Porque aqui nós é um humilde, entendeu? Um humilde. Então, Frog. Ele vai ter que me trazer frutas, Fish of Darkness. Vai ter que trabalhar, cara. Vai ter que suar. Beleza, Capitão. Eu vou falar pra ele que ele tem que trazer uma Dragon e uma Leopard e um Fish of Darkness. Gostei. Gostei. Pode ir. Cada vez mais eu fico preocupado com o rumo dessa tripulação. Parece que eu tô perdendo o controle. Hugo, eu tenho uma missão muito importante pra tu, meu mano. Muito importante. Tu tem que trazer uma Dragon, uma Leopard e um Fish of Darkness pro Capitão. Urgente, Hugo. Urgente. Ah, Frog, mas pra que tudo isso? Cara, tu vai cumprir a missão, cara. Ou tu vai de arrasta pra cima. Bom, vou tentar. Por que que não sumiu ainda da minha frente, cara? Sempre na humildade eu vou conseguir. Ai, ai, como que é bom? Falar um banhozinho de piscina. Pai, e aí, John? Opa. É, quem é você? É, sou o novo membro da tripulação. Hum, e aí, de boa? Boa. Fazendo o quê? Eu vim aqui porque eu fiquei sabendo que você é um cara rico, pá, bem de vida. Lapatu, você não podia me desenrolar umas frutinhas aí pra mim, não? É, o quê? Você não podia me desenrolar umas frutinhas aí, não? Eu não vou dar nenhuma fruta pra você, cara. Você é ruim. Não preciso dar fruta pra você. Você é o riquinho, mimadinho. Se você não me dá fruta agora, eu vou inventar várias desculpas com o Capitão pra você sair da tripulação. Não vou dar nada. Você é o incêndio. Fui. Spawnou uma fruta no mapa. E é claro que eu vou ir de rosquinha. Porque assim eu aumento a probabilidade de chance de vir uma fruta da massa. E pelo que a rosquinha tá... Opa, pensei que tava na zona verde. Mas acho que não tá. Tá pra cá, ó. Tá pra cá. Que fruta que será? Será que tá aqui em cima? Na grande árvore do mundo 2? Hum, não pode ser. É pra essa direção aqui. Pra cá, 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 pra cá. Ó. Não pode ser. Que susto. Eu jurava que era uma leoparde. Que nojo. Mais uma fruta da areia hoje. O quê? Aonde veio parar essa Buda? Será que é do meu inventário? Eu posso jogá-la no chão? Ai, papai. Obrigado, Hippie Indra. Será que ele tá tentando me alegrar porque ele ainda não atualizou o jogo? É, deu certo. Não tem como uma fruta Buda não animar o nosso dia. Ou melhor, a nossa noite. Paquete, fala aí. Ah, então você é o novato que o Froggy chamou pra levar a tripulação? Sim, sim. Sou eu. Você é o meu membro da tripulação favorito, sabia? Por quê? Não foi o Froggy que colocou você na tripulação? Então ele devia ser ele. Ah, o Froggy é mó chato. Eu só usei ele pra entrar na tripulação mesmo. Ah, sim. E o Froggy já sabe disso? Não, então ele vai perceber aos poucos. E você, recebeu alguma missão pra entrar na tripulação? Ah, já. Por isso que eu vim aqui até você. Pra quê? Eu não tenho uma leopardizinha ou uma dragon aí pra me arrumar não. Sabe que você é meu mesmo favorito, né? Uma leopard e uma dragon? É. Novato, eu não tenho leopard, mas eu tenho uma dragon. Opa, pode ser. E o que você vai me dar nessa dragon? Então, sabe que aconteceu aí que eu perdi minha conta? Eu não tenho nenhuma frutinha agora, mas aos poucos eu posso ir te dando. Então tá. Então vamos lá pro café. Mais um dia começando. Vocês acham que eu gravo tudo em um dia só? Ser capitão é muito difícil. São mais de um dia, às vezes, nas gravações. Vamos girar uma frutinha aqui pra começar o nosso dia na Cage Peak. Fruta da gravidade! Coisa boa! Opa, começou bem! Coisa boa, você me deu sorte. É a skin do meu braço direito. Ex-braço direito, né? Porque agora você é capitão da sua GG Pro War 2. Na verdade não, capitão. Eu tenho duas coisas pra falar. Uma, o Frog nem me passou a liderança ainda. Ele ainda tá como capitão. E duas, aquele cara novo. Ele tá usando o hack. Como assim, Tets? Usando o hack? Tu sabe que aqui tem café no bule. Não se fala sem dar as provas primeiro. Que provas você tem contra o novato? Ah, capitão. Eu só dei sorte de ver ele voando muito rápido lá no crânio. Se ele tá lá ainda, eu não sei. O que é isso? O Nathan. Hoje tá um dia extremamente estranho. Peguei uma fruta da gravidade e vi o Nathan passando por mim sem gravidade. Tu viu isso também, Tets? Bem louco. Vamos lá. Vê se ele tá lá no crânio ainda, Tets. Bora, capitão. Eu levo. Demorou demais. Não pode ser. Ele entrou agora na tripulação. Ele tá numa missão de pegar uma fruta do dragão. Ai, tô bugado! Uma fruta... O quê? Tem alguém aqui. Eu tô escutando. Uma fruta leoparde. Ele precisa... Ó, ó. Ali, ó. Não. Não pode ser. E ele tá voando extremamente rápido. E aí, capitão? Calma, calma. O cabelinho é o igual. Tá usando cachecol. Parece que é ele. Hugo, se você estiver me ouvindo, desabilite o Haki. Ele desabilitou o Haki. Então ele tava te ouvindo. Tais aí, Hugo. Responda-me. Eu acho que ele não tá me ouvindo, não. E o nome dele tá só três is ali em cima. Era pra ser Hugo o nome dele. Será, Tets, que tem alguém tentando sujar a barra do novato? Meu Deus. Mas que interesse a inveja do novato? Ele tá numa missão de encontrar uma leoparde e uma dragon pra mim. Eu não sei. Isso tá muito esquisito. Mas que parece que ele tá usando o Haki mesmo, tá? Deve ter mudado o nome de exibição, será? Meu Deus do céu, capitão. Mas que Haki é esse? Eu não sei. Eu não sei. A gente precisa ficar de olho. Fica de olho nele, Tets. Positivo, capitão. Cat. E aí, capitão? Por acaso, você viu o novato da tripulação? Novato? Não se faz de louco, Cat. Capitão, mas... Não é esse aqui? Como assim? Ele tava no crânio agora mesmo. Capitão, eu tenho um presente pra você. Mas ele tá usando o mesmo Haki. Eu não sei. Ele não tava com esse nome. Que presente que ele vai me dar? Uma fruta da massa. Uma do amor. Uma spider. Mas não é nenhuma dessas frutas que eu pedi pra ele conseguir pra mim. Eu pedi uma dragon e uma leopard. Só que, como eu não sou bobo nem nada... Desculpa, mas isso é o que tenho. Eu não sei. Se eu aceitar, vai parecer que eu não sou um capitão que dá ordens claras. Eu tava juntando pra pegar um slot a mais. Aí vou dar. Ai, eu não sei. Tu acha que eu devo pegar essas frutas, Cat? Ah, capitão, mas a missão era uma leopard e uma dragon. Cat, parece que tu tá escondendo alguma coisa de mim. Tu já tinha visto o... O novato? Eu chego até a gaguejar de tão nervoso que eu fico. Porque parece que ele tá usando o Haki, Cat. Haki, capitão? Ai, hoje o Cat parece que não tá entendendo nada. Eu já sei. Me fala, capitão. Quem que chamou ele pra tripulação? O frog. E agora me diz, capitão. Quem que tava usando o Haki umas semanas atrás? O frog. Mas ele falou que não ia mais usar. É, capitão. Mas se caso ele estiver usando, vai que ele que passou pro novato. Será? Eu não sei. Eu vou pegar essa fruta da massa aqui antes que ele dê pra outra pessoa essa fruta. E eu quero muito ela. Falando nisso, eu tenho uma da gravidade aqui que eu peguei no giro. E eu não posso esquecer de armazenar. Vou dar uma domínio e uma veneno. Em troca, uma da massa, uma do amor e uma spider. Confesso pra vocês que essa troca tá muito boa. Porque a da massa é insana pra PVP. Ai, ai. Cada vez mais aumentando a quantidade de frutas da massa. 13 frutas da massa, 24 dragons e 26 leopards. E rumo ao jogador com mais frutas de todo o Bloxfruits. Pra isso eu preciso usar Robux e aumentar os slots de capacidade. Mas eu posso guardar 26 frutas. E eu tenho 26 leopards. Por acaso, Cat, o novato já falou com você alguma vez? Ele falou comigo uma vez, capitão. Que ele tava pedindo uma fruta do dragão ou uma leopard. E o que que tu respondeu pra ele? Eu falei que ia dar uma do dragão pra ele, capitão. E tu deu uma fruta do dragão pra ele? Eu chamei ele aqui pro café pra me dar a fruta do dragão pra ele. E ele foi lá e sumiu, capitão. Hum, ai, ai. Esses novatos tão perdendo a oportunidade de permanecer na tripulação. Da família GG Pro War. Participar dos vídeos. Olha isso, Cat. Eu peguei essa fruta aqui. Você pode girar uma fruta? Deixa eu ver. Ou vai ficar com desculpinha dizendo que ainda não pode. Ou por dinheiro ou por tempo. Por tempo, capitão. Uma hora e quarenta minutos. Não pode ser, Cat. Você que quer fazer parte da nossa tripulação. Não desista de comentar. Os olheiros da tripulação tão direto olhando os comentários junto comigo. Será você o novo novato? Comenta aí o que que você acha que aconteceu. Será que é o novato que tá usando o hack? Ele tá ali atrás, ali me espiando. Ele acha que eu não vi ele ali atrás da porta. Falou!